Você vai conhecer agora a história de um rapaz, boa a história dele, todo mundo enfrentando a crise financeira, mas ele resolveu enfrentar a crise de um jeito muito criativo, em vez de se trancar em casa e ficar lamentando da vida, ficou famoso na cidade onde mora e o sucesso dele na cidade está se revertendo em dinheiro para ele. Olha aí que está ajudando ele a pagar as contas em dia. Olha, ele está voando em cima da crise, está driblando a crise. Vamos ver o que ele faz. Nós vamos até a zona sul de São Paulo. Tem gente que tem o dom de transformar dificuldades em soluções. Ele é um criador de personagens, gosta de brincar, está sempre aqui com a gente. Dá uma olhada nessa última aí. Bom dia, São Paulo, volta! A Manuela se escondeu, gente. Se escondeu lá no fundo lá. Volta já, tá vendo? Eu acho que volta. Eu acho que volta. É muito bom, autêntico, gente. Ah, é o Broto Batista. O Broto Batista faz vários vídeos aí, muito bacana. Diretamente da zona sul de São Paulo. Broto! Broto Batista! Broto Batista! O Grajaú, o Grajaú, é nóis, amigas, cara. Vindo do Grajaú, velho. Grajaú, ok? Grajaú. Mas não se impara. O sindicato de sósias do Tiririca! Vindo do Grajaú! Obrigada.